Pedi ao vento que leve lembranças pra minha terra Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que leve os jovens perdidos nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção aos filhos da mãe amorosa O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedi ao vento que leve embora em pureza dos ares Pedi ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que encontra a criança desaparecer Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedi ao vento que encontra a criança desaparecida Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que sente o vento assim Eu vou te ver e porque o vento fica de maneira que a criança A CIDADE NO BRASIL